Música Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um tutorial dessa maquiagem aqui Eu optei por os tons mais puxados pro cinza e pro preto É uma maquiagem pra usar à noite, tá? E eu escolhi deixar a boca um pouco mais clarinha pra dar o foco nos olhos, tá? E eu usei a paleta que eu ganhei, essa aqui da Vult, que é lançamento E eu fiquei muito feliz porque eu queria muito ela E agora eu vou poder mostrar mais opções de maquiagens pra vocês, como essa Eu gostei muito dessa paleta, eu acho que vale a pena comprar Além dela ser acessível, ela é incrível a qualidade dela, é maravilhosa E tem um design super bonito, olha As cores são muito pigmentadas, eu vou mostrar rapidinho pra vocês Música Olha, eu vou pegar... opa Vou mostrar aqui, olha Ela é assim, vem 48 cores de sombras, mais 3 blushes e um iluminador, olha Certo? Aqui eu vou pegar algumas cores, olha Tem essa... Essa... E estão muito, 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 muito pigmentadas Vocês vão ver no vídeo eu pegando algumas sombras E elas são maravilhosas, vale muito a pena Se você tá pensando em comprar, compre que vai valer muito a pena, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem do tutorial e vamos lá! Então meninas, pra começar, nós vamos pegar aqui a paleta da Vulti Que eu tô amando muito Com a cor preta da paleta E um pincelzinho de somar, nós vamos fazer a marcação do côncavo Vocês tão vendo que fica super preto, né? Mas não se assustem que a gente vai somar isso aí, tá bom? Agora é só fazer aquele tradicional movimento de vai e vem E aí eu tô fazendo uma pontinha, olha Pra ficar esse puxadinho bem lindo Agora com outro pincel de somar e com a mesma sombra Nós vamos fazer essa mesma marcação, só que esfumando Pra dar um efeito bem bonito e bem diferente na maquiagem Que eu gosto sempre de deixar esse efeito E esfumadinho Com o pincelzinho de esponjinha e misturando essas duas sombras cinza A gente vai aplicar na pálpebra móvel, como vocês tão vendo aí Eu optei por pegar o pincel de esponjinha Porque ele deixa a cor da sombra mais viva E com novamente o pincel de esfumar da quinta da menina E a cor preta, a gente vai novamente esfumar o côncavo Pra retocar o preto E ficar dessa forma Ficou assim Agora com a caneta delineadora da Make B Que é da coleção limitada da Univost Eu já fiz resenha no canal, vou deixar o link aqui embaixo A gente vai fazer esse delineado de gatinho Ele nem é tão fino e nem é tão grosso Como vocês tão vendo E com o pincel de delinear e a sombra preta Nós vamos tirar as imperfeições desse delineado E vamos fazer um leve puxadinho nele também Com o lápis da Maybelline de Colossal A gente vai passando a linha d'água E novamente com a sombra preta e o pincel de delinear Nós vamos aplicar na raiz dos cílios inferiores Como vocês tão vendo aí E vai ficar esse efeito super lindo E agora com o restinho de sombra que ficou nele Nós vamos finalizar o delinear de gatinho Fazendo esse puxadinho E retocar o preto embaixo E ficou dessa forma Máscara da De Colossal Da Maybelline também Nós vamos aplicar várias camadas Pra ficar esse efeito bem bonito Mas se você quer arrasar Mais ainda, coloque os cílios poxis, tá bom? Com a sombra branca E o outro lado do pincel esfumar Nós vamos marcar o pincel inferior Dos nossos olhos E com esse blush um pouco mais coralzinho Da paleta e o pincel do Fiber Nós vamos aplicar nas bechechas e no nariz E pra finalizar o batom Esse é o da Avon Eu já tinha hidratado os meus lados, tá? Eu apliquei o batom por cima E foi esse o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Vale lembrar também Que vocês podem usar outras cores de sombras Essa foi só uma sugestão, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado E foi isso Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar em gostei Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre esse tutorial Comentem aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem gostado Não se esqueçam de divulgar pros seus amigos Que eles também vão poder conferir o tutorial Certo? Então é isso Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!